Oi galera, São Paulo, paraquedas no Salve Cusambú, hoje é sexta-feira, feriadão, dia 25 de janeiro e a Janice vai saltar de paraquedas, agora ela veio com a galera, tem amigo, tem amiga, tem todo mundo e a Janice é essa moça aqui, tudo bem moça? Preparada? Se jogar do avião pela primeira vez, é isso? E aí, como é que você está se sentindo? Quem está com você aí, conta aí. E aí Gil, beleza? Vamos lá? Vai também, né? E aí, bora lá se jogar? Vamos nessa que chegou a hora, valeu, valeu Gil, tamo junto. Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?